Música Dando sequência então ao artigo 227, nós vamos ver que nós temos o caput, a cabeça, a parte inicial do artigo, mas esse artigo tem alguns parágrafos e incisos e nós vamos também apreciar o que nos diz esses mandamentos constitucionais, certo? A primeira questão está colocada lá no parágrafo 1º, esse parágrafo 1º vai falar que serão instituídos programas de assistência à saúde a partir da formulação de políticas específicas para, primeiro, destinação de um percentual do orçamento para programas de assistência à saúde voltadas à saúde materno e infantil. Então essa saúde materno e infantil vai ter que ser observada aqui com um percentual destinado à sua promoção. E também no inciso 2º desse parágrafo 1º vai haver a questão da prevenção e atendimento especializado a criança ao adolescente, mas também o texto traz ao jovem e ao idoso de programas relacionados à condição de pessoa com deficiência, tudo bem? Então aqui essa prevenção e esse atendimento especializado à criança e ao adolescente com deficiência, porque o texto da Constituição ainda traz um termo antigo e inadequado, que é a pessoa portadora de deficiência. Esse é outro termo que não existe mais, tudo bem? De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é fruto de uma convenção internacional que disciplinou a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, o termo adequado é esse, pessoa com deficiência. Não se fala mais o deficiente ou portador de deficiência, nada. O termo correto é pessoa com deficiência. Então a criança com deficiência ou o adolescente com deficiência vai ter necessariamente formulados pelo Estado programas de assistência à saúde com políticas específicas de prevenção e atendimento especializado, uma vez que seja criança ou adolescente com deficiência. Aqui no parágrafo primeiro há indicação da possibilidade de participação de entidades não governamentais para cumprir esses dois intentos, tudo bem? Na sequência nós vamos ver que tem um parágrafo segundo. Esse parágrafo segundo vai nos dizer que os logradouros públicos, os edifícios públicos, o transporte coletivo deverá observar critérios de observância ao atendimento da criança e do adolescente com deficiência, tudo bem? Então aqui trata de um direito à acessibilidade, acessibilidade física, urbanística, que vai ser voltado para aquele público, claro, atende toda pessoa com deficiência, mas também a criança e o adolescente com deficiência terão observadas a exigência de logradouros, avenida, rua, alameda, calçada, passeio, que atendam às necessidades da pessoa com deficiência, ainda os edifícios e o transporte coletivo, tudo bem? Seguindo, nós vamos ver que o parágrafo terceiro vai trazer o que também corresponde o direito à proteção especial voltada para a criança, para o adolescente, mas também o jovem e o idoso, que constam lá no capítulo que a gente está vendo, né? Esse artigo 227 está inserido nesse capítulo, mas nós vamos ver aqui com especial atenção no que diz respeito à criança e o adolescente. Então a primeira questão é, direito à proteção especial também corresponde à observância de que não haverá possibilidade do adolescente menor de 14 anos, que tenha 13 anos, 12, 11, 10, trabalhar. O limite, então, onde começa a ser permitido o trabalho do adolescente é com 14 anos na condição de aprendiz. E aí, claro, respeitadas todas as compatibilidades deste adolescente não ter nenhum prejuízo no que diz respeito ao seu direito à educação, tudo bem? Ainda nós vamos ver que esse direito à proteção especial, no inciso segundo, diz respeito aos direitos previdenciários e trabalhistas, que são garantidos com prioridade absoluta também ao adolescente trabalhador. Lembrando que só poderá trabalhar adolescentes que tenham 14 ou mais anos de vida, tudo bem? Ainda no que diz respeito ao direito à proteção especial, o inciso terceiro vai falar da questão da compatibilidade e do acesso e da facilidade que deverá haver pelo poder público da possibilidade do trabalhador adolescente não ter prejuízo no que diz respeito ao direito à escola. Então também deve ser observado aqui o que a gente disse a respeito da compatibilidade entre o trabalho e a escola. Ainda, no que diz respeito ao direito à proteção especial, no inciso quarto, vai dizer que o adolescente tem o pleno e formal direito ao conhecimento do ato infracional que lhe é atribuído. Aqui, vamos dar uma paradinha. O que é um ato infracional? Pessoal, a criança e o adolescente, quando cometem um ato, que de acordo com a legislação penal, com o direito penal, com o nosso código penal, com as nossas leis penais esparsas, quando o adolescente comete uma conduta descrita nessas leis penais, direcionadas como crime, ele comete um ato infracional. Porque para adolescente e para criança, não se fala em crime. Crime é uma terminologia específica para uma conduta realizada por alguém que tem mais de 18 anos. O ato infracional, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, é aquele ato análogo ao crime que é cometido por alguém que tem mais de 18 anos. Então, o que é o ato infracional? Por exemplo, se o adolescente vai lá e pega um objeto, subtrai um objeto para si, de maneira discreta, furtiva, ele comete um furto, mas esse furto chama ato infracional e não crime. Tudo bem? A criança pode cometer um ato infracional, mas ela não vai ser responsabilizada. A criança que comete um ato infracional tem aplicada para si medidas protetivas, prescritas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já um adolescente, ou seja, aquele que tem 12 anos completos até 17 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 18 anos incompletos, que significa 17 anos, 364 dias de vida, ele comete ato infracional. No dia que ele faz 18 e se ele cometer essa mesma conduta, é um crime. Então, ato infracional é toda conduta análoga ao crime que é praticado por quem tem mais de 18 anos. Tudo bem? Então, o ato infracional, quando é cometido pelo adolescente, recebe uma resposta estatal, tem como um processo. Então, um adolescente foi lá e agrediu o outro, provocou lesões. Isso não é um crime, isso é um ato infracional. E este ato infracional vai passar por um processamento, um procedimento de apuração, como é um processo para um adulto, com as diferenças em razão da condição peculiar desse adolescente. E, ao final, haverá uma responsabilização, que para o adolescente não se chama pena, porque tem um caráter ressocializador. Tudo bem? Então, o adolescente que comete um ato infracional, recebe, ao final do procedimento de apuração desse ato infracional, uma medida socioeducativa. Quem disciplina as medidas socioeducativas, que é a responsabilização do adolescente em conflito com a lei que comete o ato infracional, é o ECA, e lá no ECA estão dispostas seis medidas socioeducativas. Então, o adolescente, ao cometer o ato infracional, pode receber uma advertência do juiz, ou, ainda, receber a responsabilização que corresponde a reparar o dano causado, ou, ainda, outra medida, a prestação de serviços à comunidade, ainda, a liberdade assistida, onde ele vai ter um aparato, um aporte de profissionais multidisciplinares que vão acompanhar se ele está cumprindo com suas obrigações, indo à escola, praticando os seus atos, lá no convívio social, se está tendo uma conduta adequada. Ainda, há a medida de semi-internação. E, por fim, a medida de internação, onde ele fica privado da liberdade, ele fica numa instituição própria ao cumprimento dessa medida e é uma medida similar à prisão. Mas não se fala prisão, se fala internação. Por quê? Porque a disciplina de responsabilização do adolescente é diferenciada da penalização dos adultos. Tudo bem? Então, aqui, o que está dizendo esse direito à proteção especial, lá no inciso 4º, é que quando um adolescente responda num procedimento de apuração de ato infracional, que ele tem o direito ao pleno e formal conhecimento de tudo o que lhe é atribuído. Então, ele tem que participar, conhecer quais são as acusações que ele está sofrendo e ele tem o direito de conhecer isso do ponto de vista formal e pleno. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo ali naquele procedimento que tem, por fim, ao final, responsabilizá-lo por uma suposta conduta denominada ato infracional. Tudo bem? E ainda ele vai ter o direito de defesa, o direito pleno de defesa, assim como tem para um adulto o direito de plena defesa, com o contraditório e a ampla defesa, princípios que todos os indivíduos possuem quando são acusados de alguma conduta, também o adolescente vai ter o direito a essa defesa plena, essa defesa ampla, essa defesa constitucional. E ainda, ele tem a igualdade garantida entre ele e a parte que o acusa, que pode ser tanto uma pessoa ou acusando de uma conduta, quando o crime, o ato infracional, assim se proceda, quanto o Ministério Público, quando funcione ali como quem representa aquele adolescente, atribuindo um ato infracional, que em tese seria de sua autoria. Então, a igualdade e essa plena defesa são garantidas com o direito à proteção especial. Ainda, essa proteção especial vai, no inciso 5, dizer da brevidade e da excepcionalidade em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que é atribuída ao adolescente quando houver medida privativa de liberdade. Veja bem, a medida privativa de liberdade que está lá como uma resposta, uma medida sócio-educativa direcionada ao adolescente que comete um ato infracional e, ao final de um procedimento, lhe é caracterizado, a culpa daquilo, é caracterizado que ele realmente realizou aquela conduta análoga ao crime para o adulto, ao final daquilo, ele poderá receber uma medida de semi-internação, semi-liberdade ou de internação. Tudo bem? A semi-liberdade e a internação prevê a restrição da liberdade, porque esse adolescente vai ficar em uma instituição própria para cumprir a medida. só que essa medida que retira o adolescente do convívio familiar, que retira ele do convívio comunitário, que são direitos descritos lá no caput do artigo 227, só vai ser aplicada de maneira breve, ou seja, por um período curto e de maneira excepcional quando a conduta desse adolescente justifique, seja uma conduta extremamente grave e que justifique que ele, ao invés de estar lá indo para a escola, estar vivendo os seus direitos, estar aprendendo com a atitude de cumprir com os seus deveres, estar lá vivenciando na família, na comunidade, na sociedade, a sua vida cotidiana, aprendendo a se tornar um cidadão, para ele ser retirado desse meio, colocado em uma instituição para cumprir as medidas de sócio-educação voltadas especificamente para o critério da internação ou da semiliberdade, vai ser só de maneira excepcional e ainda, por um curto período, vai ter que ser breve e excepcional, tudo bem? Isso é o que diz o nosso inciso quinto do artigo 227. Ainda temos aqui um inciso sexto, que vai falar do estímulo que o poder público deverá dar à assistência jurídica, como assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios às instituições que trabalhem acolhendo adolescentes que sejam separados de seu pai, sua mãe ou de seus responsáveis ou ainda que sejam órfãos. Então, a criança e o adolescente, quando não tem família, quando está aspas, abandonado, fecha aspas, ou ainda, quando a família que ele vive o expõe a um risco que justifique a retirada dele desse ambiente familiar, ele vai ter que ir para uma instituição, certo? E essa instituição, ele vai estar lá sob a medida de acolhimento institucional. Então, não fala mais abrigo, abrigo é para carro, né? Abrigo, você põe um carro onde você coloca criança nessa situação de risco, nessa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, não é um abrigo, é uma instituição que o vai acolher, portanto, instituição acolhedora e vai estar sob uma medida de acolhimento institucional. Então, entidades não governamentais terão, por parte do poder público, estímulo jurídico, fiscal e ainda subsídio, ou seja, auxílio financeiro para o seu funcionamento quando tenha por objetivo acolher essas crianças que estejam apartadas de seus pais, de seus familiares de responsável ou ainda que não tenha família. Tudo bem? Então, essa é uma primeira conversa, nós vamos seguir na sequência com o restante dos dispositivos aqui vinculados ao artigo 227.